Adeus amor, adeus paixão Vou levar você comigo dentro do meu coração Adeus amor, adeus paixão Vou levar você comigo dentro do meu coração Tenho que partir agora contra a minha vontade Só de pensar na distância tô morrendo de saudade Tenho que partir agora contra a minha vontade Só de pensar na distância tô morrendo de saudade Adeus amor, adeus paixão Vou levar você comigo dentro do meu coração Aqui dentro do meu peito A paixão está queimando Os meus olhos estão tristes Coração está chorando Aqui dentro do meu peito A paixão está queimando Os meus olhos estão tristes Coração está chorando Adeus amor, adeus paixão Vou levar você comigo dentro do meu coração Amanhã estarei longe Não sei quando vou te ver Você chora, eu também choro De saudade de você Amanhã estarei longe Não sei quando vou te ver Você chora, eu também choro De saudade de você Adeus amor, adeus paixão Vou levar você comigo dentro do meu coração Adeus amor, adeus paixão Vou levar você comigo dentro do meu coração Música Legenda por Sônia Ruberti